Fá! 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 Help! Help! Listen! This Frankenstein! That way! Frankenstein é um grande herói da modernidade, talvez um dos primeiros heróis modernos, ou seja, o primeiro sujeito, que é o sujeito pós-antigo regime, ele não sabe para onde vai, ele não sabe como é que ser. Acabou o mundo de quando você nascia, você tinha o teu lugar, você era camponesa, você ia morrer camponesa, era pobre, ia ser pobre, é nobre, vai ser... Independente da sua trajetória de vida, você mais ou menos, os teus caminhos estavam trilhados. O homem da modernidade, não. Então ele se pergunta o que ele vai ser, é porque é um dos primeiros heróis que se pergunta isso. Ele é uma colagem? É, justamente, ele é uma colagem de alma, não de corpo. Entende? É essa que é a questão. Os outros monstros também são isso, são junção de outros, que é uma coisa que o homem moderno se queixa de ser, e ele é de fato isso. Nós somos uma coleção de outros. As pessoas que passaram pela nossa vida, que nos deram coisas como modelos de identificação, estão dentro de nós, e a gente costura elas. E como são seres contraditórios, e como o saber que nos dá conta também é contraditório, a gente tem isso de Frankenstein. Nós somos sujeitos mal costurados, não no corpo, mas na nossa subjetividade. Só que isso... Ou seja, a gente ficou com uma ideia que eu acho que dificulta perceber a continuidade de como esse herói se desenvolveu, porque a gente ficou muito fixado com essa imagem de Frankenstein enquanto um corpo mesmo, refeito, enquanto que eu acho que, na verdade, que é uma metáfora da nossa alma esfacelada, da alma descosturada, que precisa ser arranjada de algum jeito. Esse novo pai que se inaugura com a modernidade é um pai como Viktor Frankstein, o criador. Você compartilha o nome, né? Esses seres, outra coisa, eles não têm nomes. Eles não têm identidade, então o nome faz parte da identidade, eles não têm. Mas qual é a queixa que eles têm do pai? Ou seja, eles têm uma nostalgia, são seres com uma nostalgia, e nós somos assim, nostálgicos, da ideia de que uma vez os velhos pais sabiam ter valores e nos dar caminhos, e que o novo pai não sabe para onde nos apontar, nos dizer quem nós somos e para onde a gente vai. Que o novo pai não tem valores sólidos o suficiente e certezas para nos passar. Principalmente certeza, no campo das certezas. Os pais realmente não têm certeza para passar para os filhos. não é porque eles não têm, simplesmente por isso. Porque a gente vive num mundo extraordinariamente fragmentado, um mundo pós-moderno é isso, uma fragmentação de saberes. Ninguém tem muita certeza, nem muita segurança dos seus valores. Como é que você vai ter para transmitir? O mundo antigo, não. Você tinha essa certeza, a religião te dava. A ciência tenta isso, a ciência tenta nos empurrar algumas certezas. Embora a ciência tenha certezas provisórias e tenta empurrá-las para nós como naturais. Mas a gente não tem.